Um cão em situação de maus tratos foi resgatado pela polícia militar de meio ambiente no Vale do Aço. Aí ó, o caso foi registrado na cidade de Mesquita. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui, pra ela contar pra gente detalhes. É, vai falar um assunto né Gisele, que também é chato, é maus tratos animal, mostra a covardia de algumas pessoas, né? Pois é Nico, e tudo indica que essas suspeitas, a dona desta casa, teria viajado e deixado os cães ali amarrados em uma condição de maus tratos, né? Eles estavam amarrados em correntes e choveu muito na madrugada de sábado pra domingo. Imagina a situação com raios e trovões e chuva ainda pra esses animais. Tanto que um deles não resistiu e morreu ali pendurado na árvore, né? A corrente acabou enforcando o pescoço do animalzinho. A polícia de meio ambiente foi chamada e conseguiu resgatar um dos animais. A mulher, que é a dona desta casa, ela não foi encontrada porque ela estaria viajando, de acordo com os moradores ali. Mas ela foi arrolada ali num boletim de ocorrência e deverá responder pelos crimes de maus tratos. Nico, eu gosto sempre de estar, infelizmente, a gente traz essa notícia, né? Mas eu gosto sempre de estar falando sobre os cuidados que devem ter com os animais, né? Principalmente em época de calor, época de frio e chuva, muita chuva. Então, os animais sofrem tanto quanto nós, seres humanos, sofremos. Então, nós, como tutores de animais, a gente tem que ter responsabilidade, sim, em relação aos animais nessas épocas, em todas as épocas. Porque eles também sentem fome, sentem frio, sede, medo, assim como nós, seres humanos. Eu volto com você, Nico. Falou tudo, Gisele. Feito o apelo aí, né? Uma covardia, né? Ah, vou viajar. Deixa a chave com alguém da família, gente. Algum vizinho, alguém de confiança. Não é por isso que a pessoa não tem ninguém de confiança. Ué, você não deixa um carro com a pessoa? Ou uma moto que você vai viajar? Então, deixa alguém responsável pra tomar conta do animal. Aqui tem dinheiro, tem o Pix, se faltar ração, você compra aqui. Frita de vez em quando um pedaço de bife lá da sua casa e serve pra ele, que eles gostam de bife. É, ué. É, ué. Assim que funciona. Misericórdia. Paz aos animais, né? O que é isso? Obrigado, Gisele. Misericórdia. Misericórdia.